O segredo é comprar cristal e encher minha casa de cristal. Você tá comprando carro direto e aí você tá colocando em risco você, a tua família, a saúde da sua família, você tá colocando em risco a prosperidade tua e da tua família, você tá colocando em risco os estudos dos seus filhos, você tá colocando em risco o teu casamento, você tá colocando em risco toda a saúde, toda a vida de vocês. É isso que você quer fazer? Que você precisa ter muito dinheiro pra harmonizar a sua casa. Que você precisa investir muito dinheiro pra harmonizar a sua casa. É muito comum que as pessoas achem isso, primeiro, porque vê famoso, atriz de Hollywood, ator de Hollywood, super empresário, pessoas bilionárias harmonizando a casa delas. E aí começa a achar que, meu Deus, eu vou ter que investir muita grana pra harmonizar a minha casa. Ou ouve falar, ah, pra você corrigir essa situação, você vai ter que comprar um cristal. E aí a pessoa fala, meu Deus, um cristal, quanto que vai custar um cristal? Pra você ter ideia, um cristal de correção de Feng Shui, ele custa mais ou menos uns 60 reais, né? O cristal de 40 milímetros, que é o mais usado. Então não é uma coisa tão cara. Se você for falar, ah, se eu tiver um aumento salarial de 200, 300, 400 reais, vale super a pena, né? Comprar um cristal de 60. Se eu for parar de tomar remédio, igual a minha aluna, a Roseli, ela parou de tomar remédio pra dormir e parou de tomar remédio pra depressão. Gente, remédio pra dormir, remédio pra depressão, principalmente, são remédios caros. Uma caixinha de remédio que ela já não precisa comprar, já pagou o cristal, né? Então quando a gente coloca na balança, vale super a pena. Mas, algumas pessoas começam a achar que não tem dinheiro. Ai, Bruna, meu Deus, eu queria harmonizar a minha casa, mas eu não tenho dinheiro. E, gente, eu tenho um olho aqui e o outro aqui. Eu tô de olho em vocês que me falam isso. Porque, geralmente, quem me fala isso, vem aqui, ai, Bruna, eu não tenho dinheiro. Aí a gente vai conversar com a pessoa, vai tirar uma dúvida e a pessoa tá cheia de cristal na casa dela. Hum, mas dinheiro pra investir no cristal você tem, né? Agora, pra fazer a coisa certa, não. É que nem você, por exemplo, e... Querer dirigir. Quero começar a dirigir. Quero começar a dirigir. E aí eu vou fazer o quê? Não vou tirar a CNH. É mil reais uma CNH? Vou comprar o carro direto. Com mil reais eu já pago um carro ali. Vamos ver, vamos comprar um Celta? Já pago duas, três parcelas, né? Quanta gente? Eu conheço muita gente que faz isso. Ao invés de pagar a CNH, já compra o carro. Ah, já vou treinar na prática, né? O que que essa pessoa faz? Ela tá colocando em risco a vida dela. Ela tá colocando em risco a vida das pessoas que cruzam o caminho dela. Ela tá colocando em risco o carro dela, porque se ela for pego na rua, vai pra busca e apreensão. O carro dela vai ser retirado, vai ficar prendido lá. Né? Então, essa pessoa, ela tá correndo muitos riscos de querer pular uma etapa, de querer investir numa coisa errada. Quando você quer harmonizar a tua casa, você fala, não, então o segredo é comprar cristal e encher minha casa de cristal. Você tá comprando carro direto, e aí você tá colocando em risco. Você, a tua família, a saúde da sua família, você tá colocando em risco a prosperidade tua e da tua família, você tá colocando em risco os estudos dos seus filhos, você tá colocando em risco o teu casamento, você tá colocando em risco toda a saúde, toda a vida de vocês. É isso que você quer fazer? E como a energia é uma coisa transcendental, a gente não vê, a gente fica com uma venda no olho, né? Ah, não dá nada, né? Ah, dá. Ah, dá. Eu conversei com uma aluna minha, a Eugênia, e ela falou que antes dela começar a harmonizar a casa dela com o Método Olhe, ela comprava um monte de livro. Livro, procurava um monte de vídeo na internet, e ia, né, harmonizando a casa dela com o que ela ia encontrando. E aí ela falou, Bruna, quando eu entrei no Método Olhe, e vocês me mostraram como é que aplicava um baguá de verdade, eu descobri que eu tinha aplicado o meu baguá errado. E olha o perigo disso, gente. O baguá são nove áreas. Essa área aqui de cima é o sucesso. Essa área aqui de baixo é o trabalho, tá? Cada uma dessas áreas tem elementos que dão força para elas. O elemento da área do sucesso é o elemento fogo. O elemento da área do trabalho é o elemento água. Água apaga o fogo. Se você joga água no fogo, ela apaga. Agora, se você aplica o teu baguá ao contrário, que foi o que a Eugênia fez, você vai achar que a tua área do sucesso é a área do trabalho. E você vai achar que a tua área do trabalho é a área do sucesso. O contrário. E aí você vai colocar um monte de decoração na tua casa que representa o elemento água. E a água apaga o fogo. Na verdade, essa aqui não é a área do trabalho. É a área do sucesso. E aí você vai estar decorando, fazendo as tuas harmonizações. Achando que é a área do trabalho, você vai estar prejudicando a energia do sucesso da sua casa. Adolescente. Não vai ter resultado. vai ter que quebrar a cabeça até quando? Vai ter que quebrar a cara até quando? Pra decidir fazer da forma certa. Se você não tem dinheiro, cuida do teu dinheiro. Senão, você não vai ter nunca mesmo. Investe ele na coisa certa. Em conhecimento. O próprio conhecimento, você tá aqui na imersão, buscando conhecimento, o próprio conhecimento vai fazer você economizar muito dinheiro, vai fazer você economizar muito tempo, vai fazer você economizar muita energia, vai fazer você economizar muita frustração. Vocês estão me falando aí que vocês não sabiam dessas cinco mentiras. E tem gente aqui que já conhece o Feng Shui há mais tempo do que eu sou nascida. Bruno, eu conheço o Feng Shui já há mais de 30 anos, já faz mais de 20 anos, mas ainda não sabia disso, tá fazendo errado, tá gastando tempo, dinheiro, energia e se frustrando. Então, foca na coisa certa. E aí Tchau.